Olha, gente, vou começar a mesa cogumelo, eu tinha esse pedaço aqui, olha, que sobrou da outra mesa que eu fiz, lembra, um cilindro? Aí eu cortei pra emendar, fazer certinho com as partes que tinham sobrado, e agora eu vou unir tudo com espuma de polvo e uretano, tá? Pra fazer a união aqui, e o tampo, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Olha, pessoal, vou usar essa espuma de polvo e uretano, tá? Pra poder fazer a união aqui, e essa peça virar uma parte só. Ó, gente, vou começar com essa parte, ó, eu deixei assim pra ser mais fácil. Eu tô filmando sozinha, então vai ser meio difícil, mas vamos lá, né? Vira o chapalho, ó. Colei ali, agora eu vou passar aqui e aqui, tem que ser rápido, porque, ó, tá caindo ali já. Ó, pessoal, fiz uma gambiarrinha aqui, pra poder secar, tá? Olha. E aí depois, quando secar, eu vou preencher aqui essas partes. Olha, gente, eu já virei, eu coloquei uns palitos de churrasco pra prender, pra não se movimentar, sabe? Aí eu virei e passei espuma aqui nessas partes, olha. E agora eu vou esperar secar. Olha, pessoal, eu vou usar essas bases aqui, olha, pra poder fazer o tampo, sabe? Da nossa mesa. Aí eu tô cortando tudo com oitenta centímetros de diâmetro, né? Aí vai ter que ser umas sete, umas seis, sete dessas aqui, pra poder unir e fazer o tampo. E aí eu vou colar com espuma de poliuretano também, vou juntar. Olha, pessoal, já recortei, né, todas as partes de tampo, olha. Eu cortei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, pra ficar nesse tamanho grossinho, olha. Agora eu vou unir com uma espuma de poliuretano todas essas partes aqui, ó, né? Pra ficar um só, igual eu fiz ali, ó, que eu juntei. É isso. Olha, pessoal, já colei com a espuma, deixei uns tijóvos aqui em cima pra pesar, sabe? Até secar. Aqui já secou, daqui a pouco eu já vou esculpir essa parte. Vou esculpir aquela lá, essa daqui, separada, e depois vou colar uma na outra. Gente, olha, deixa eu mostrar pra vocês o corte que eu vou fazer aqui nessa parte, olha. Eu marquei com a caneta, vamos ver se vocês vão conseguir ver. Esse modelo aqui, ó, assim e afinando ali, tá vendo? Vai ficar esse modelo, ó, isso mesmo na lateral, ó, na outra lateral. E agora eu vou cortar, tá? Ó, gente, eu tô fazendo o corte aqui, eu virei de cabeça pra baixo. Essa aqui é a parte de baixo, tá? E aí dá pra ver que ele começa assim, né, e vai diminuindo. Então, ó, já tô fazendo esse formato aqui, ó. E agora eu vou terminar. Aí depois eu vou afinar lá, lá em cima, né, que vai ser a parte de cima. Olha, gente, eu vou mostrar pra vocês. Eu já comecei a final, ó, ali eu tirei a parte de baixo, como eu mostrei. Aqui, ó, comecei a fazer aquele modelo, tá vendo? Ainda tá bem quadradão, ainda vou tirar mais aqui, ó, pra fazer o modelo do cogumelo mesmo. É isso. Olha, pessoal, já tá quase pronta, tá, ó. Então, aqui eu já esculpi a parte de cima, ó, fui arredondando tanto em cima quanto embaixo, tá? No tampo, né? Só que eu arredondei um pouquinho mais em cima do que embaixo. E ali, na parte de baixo dela, eu vou tirar mais um pouquinho só e depois vou lixar. Olha, pessoal, agora sim tá pronta, tá, a mesa. Pronta não, né? A parte do isopor tá pronta aqui, olha. Tem esses buraquinhos, mas eu vou tampar com a fibra também. E é isso, gente, ficou desse jeito. Agora eu vou fibrar. Ah, não, tem os detalhes embaixo que eu vou fazer ainda. Esse aqui, pessoal, que são os detalhes de baixo que eu tinha falado pra vocês, tá? Que é o modelo aqui do cogumelo, né? Aí ficou desse jeito aqui, olha. Olha, pessoal, pra fibrar, eu uso essa resina aqui, ó. Telha-colha, ela é de telhado, sabe? Aí ela é bem líquida, tá vendo, ó? Ó, parece uma água. Olha só. E aí, pra ela ficar bem consistente, eu misturo com cola branca, ó. Essa daqui é da Cascorez, mas pode ser outra marca também. Aí é uma medida da resina pra uma medida de cola. Aí eu vou misturando pra ver. Até ficar bem pastosa, sabe? Olha, pessoal, assim, olha o ponto, tá vendo, olha? Bem pastosa. Parecendo o aspecto da cola branca mesmo. E aí, pra fibrar, eu vou usar a fibra de vidro, né? Ó, dividido em duas partes, até três, dependendo da fibra. Aí você corta pedacinhos e coloca assim, olha. Aqui eu vou usar já. Vem com a resina. Sempre marcando, ó. Fazendo... Pra não perder a marcação. Depois que a fibra secar, a gente vem aplicando a massa, tá? A massa acrílica. Misturada com um pouquinho só de cola. Aí a gente vai aplicar duas de mãos e depois lixar e pintar. Olha, pessoal, coloquei aqui no solzinho pra secar, olha. Já passei aqui, olha, uma camada. Aí eu vou aguardar secar e lixar. Lixar não, passar outra e lixar. Aqui já passei as duas camadas, já lixei e já tô pintando, pessoal. Olha, com uma tinta esmalte à base de água, tá bom? Aí eu criei com a bisnaga essas cores, né? E estou pintando aqui. Daqui a pouco eu vou finalizar fazendo detalhe aqui. Já estou aqui fazendo os detalhes das bolinhas do cogumelo, pessoal. Olha só como que tá ficando. Fiz os detalhes ali embaixo também com o marronzinho. Olha, pessoal, esse aqui foi o resultado da mesa, ó. Ainda tá secando, tá? É só pra mostrar pra vocês. Embaixo. E esse daqui foi o resultado da nossa mesa cogumelo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu joinha. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Beijinhos e bye-bye! Tchau, tchau!